Oi gente, vamos tomar um pão de pipoca E quem é, Mário? Pipoca Mostra pipoca Vem cá, Mário Mostra pipoca, Mário Pipoca vai tomar banhinho A gente vai passar agora, né? Deixa a cabeça Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir Então eu preciso sair pra não montar Tá Boa Falhar Boa 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 Música 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 Música